Mais um carro da Polícia Militar foi incendiado em Tapauá, no interior do estado. A viatura estava estacionada em frente à delegacia. É a segunda em menos de seis meses que é incendiada. Para a polícia, é uma represália a prisão de um traficante do município. A delegacia da cidade, que está sem delegado e sem funcionários, foi atingida pelas chamas do incêndio criminoso. A Polícia Militar enviou 12 homens do batalhão de choque para reforçar a segurança por lá. E dois corpos foram encontrados em uma área de mata, atrás do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. E a polícia investiga o caso. A movimentação foi grande a manhã inteira. Na entrada do ramal, que dá acesso aos presídios, a Força Nacional estava de plantão e carros eram parados a todo momento. Dois corpos foram encontrados em uma área de mata, perto do Centro de Detenção Provisória Masculino. A área fica atrás do CDPM 2, a unidade que recebeu os presos transferidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A área é de difícil acesso e tem muitos barrancos. O COI, que é uma força especial da Polícia Militar, está incumbido de fazer varreduras nas unidades prisionais. Eles estão fazendo a varredura dentro de um perímetro de 100 metros de cada unidade, para verificar a rota de fuga, objetos suspeitos, enfim. E hoje pela manhã encontraram esses dois corpos em uma dessas varreduras ali por trás do CDPM 2, que é um presídio novo. Foi construído aí, está abrigando atualmente o pessoal que é de uma organização criminosa, que estava na Vidal Pessoa, e atrás desse presídio é que foram encontrados esses corpos. Numa área, uma mata fechada, uma área de barranco, 100 metros adentro, eles foram encontrados lá. O trabalho da perícia entrou pela tarde e foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros. Os peritos ainda não sabem há quanto tempo os corpos estavam no local, mas estimam que tenham sido mortos há cinco dias. A polícia ainda não sabe também se os corpos são de detentos ou visitantes. A crise na indústria e no comércio aqui na capital tem feito muita gente migrar para a zona rural. A Agência de Desenvolvimento Sustentável cadastrou 13 mil novos produtores rurais e 80% são pessoas que perderam o emprego na cidade e agora se dedicam à agricultura. Vida na zona rural é de muito trabalho, que o digo Ítalo, mas a rotina dele por aqui é nova. Perdeu o emprego na cidade e veio morar com a mãe no ramal do Brasileirinho. Eu trabalhava na cidade, aí com a condução, com a crise, né, não consegui ter emprego lá. Aí eu vim para a Capitão da minha mãe e cheguei aqui, conclusão, eu digo, rapaz, eu vou trabalhar com horta. Aí eu cheguei aqui, estava meio ruim, né, só que eu botei a mão na massa e vim, e gostei, estou aqui trabalhando agora com a agricultura familiar. Aqui ele planta de tudo, do colorau ao cheiro verde, da pimenta às plantas ornamentais. Ruim é conseguir chegar com o produto até as feiras da capital. Produção tem muita, a dificuldade é para escoar. No caso do Ítalo, por exemplo, ele não tem transporte e precisa caminhar toda semana 16 quilômetros em ramais como esse para poder chegar com o produto até a capital. Quando não tem veículo, é o resto de pegar duas sacolinhas, botar no ombro e sair para fora a perna. São 16 quilômetros. Aí que eu chego lá fora para vender meus produtos. A dona Maria, mãe do Ítalo, já está aqui há mais de 10 anos. Ela também perdeu o emprego na capital e deixou o bairro coroado para começar a vida aqui. Virou agricultora familiar. Eu criei só galinha e umas hortazinhas que eu tenho aqui, né, umas plantas nativas que eu plantei quando eu tinha mais força. Eu tenho engarra, tenho pupunha, tenho vários tipos de jaca, né, que eu cuido aqui e levo para a feira. Num país com mais de 14 milhões de desempregados, 324 mil só aqui no Amazonas, Ítalo e dona Maria são a prova viva de que com muito suor é possível vencer. Eu quero de novo continuar plantando, indo para a feira, que eu gosto, eu trabalho nesse ramo, eu gosto. Quando eu não aguentar mais, eu tenho que ir por onde esperar, né, porque... Mas eu gosto de trabalhar, eu amo o trabalho que eu tenho. Foi desde criança que eu comecei a trabalhar na agricultura e eu gosto. Mãe e filho estão na estatística dos desempregados que deixaram a cidade grande para começar uma nova vida no campo. Mais de 80% dos produtores rurais que buscaram cadastramento nos três primeiros meses deste ano na Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, estavam sem trabalho há mais de um ano. Houve uma migração para as pessoas que têm seu sítio, têm sua fazenda, estão investindo mais na produção e buscando alternativa, agora como uma principal fonte de renda, a comercialização de produtos regionais. Os produtores recebem incentivos para fomentar a agricultura familiar com produtos orgânicos vendidos todo fim de semana nas feiras da capital. E quem quiser incentivar o trabalho deles, aqui em Manaus, as feiras funcionam no Clube do Asa, no São Jorge, no Caçã, no São Lázaro, na Escola Estadual Júlio César Moraes, na Cidade Nova e no Shopping Sumauma, também na Cidade Nova. Jornal em Tempo dessa terça-feira fica por aqui, a gente se encontra amanhã às 18h15, até lá.